Hello, fellow Americans! Hello, it's me. Eu vou cantar One Direction agora. One way or another. Or another. I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you. Oi, pessoal. Nós somos o Educa com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. E eu sou o Lucas Leite. E hoje você está assistindo um EDCC Responde em homenagem a tantas pessoas que nos pediram para falar sobre as midterms, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos que acontecerão agora no dia 6 de novembro e que vão ter impacto, relevância para os Estados Unidos e para o resto do mundo ao longo dos próximos dois anos, pelo menos. Curte a gente do Educa com Consulta no Facebook, no facebook.com.br no instagram.com.br e no twitter.com.br Bom, e aproveita não só dar like aqui nos nossos vídeos, também curte a nossa página aqui do YouTube e ativa o sininho das notificações, né? Que é para você saber quando é que vem novidade pela frente. Não deixa de mandar para os seus amigos, para os seus colegas, toda a galera que faz RI, posta aí no Facebook, taguei a gente, a gente está adorando interagir com vocês nas redes sociais e a gente precisa desse apoio. As eleições de meio de mandato ocorrem a cada quatro anos, literalmente no meio do mandato presidencial. Nessa eleição, 435 vagas na Câmara dos Representantes estavam em disputa, ou seja, todas, 35 vagas no Senado. Do total de 100. Essa eleição, ela foi muito disputada e muito intensa, porque, de certa forma, ela representa uma espécie de termômetro que avalia o desempenho do presidente. Então, por mais que o nome do presidente não esteja na urna, é efetivamente a performance dele que está em disputa, que está em discussão. Em geral, quando o eleitorado entende que o presidente está fazendo um bom trabalho e, portanto, quer oferecer apoio ao presidente, a tendência é votar em linha com o partido do presidente. Então, aumentar a participação do partido do presidente dentro do Congresso. Afinal, nos Estados Unidos, o Congresso é muito importante na discussão da maioria das pautas. Nada acontece sem passar pelo Congresso. Em contrapartida, quando eventualmente o eleitorado entende que o trabalho do presidente está em discussão, não é necessariamente um bom trabalho, aí o que o eleitorado faz? Rejeita o partido do presidente nas urnas. E aí tem uma reviravolta dentro do Congresso. Por isso tudo isso, nesse ano, foi tão comentado, foi tão importante. Nesse sentido, é como se essa eleição fosse quase um referendo em relação à política do presidente Trump. Por isso que nós vamos falar um pouco das expectativas que existiam em relação a essa eleição e vamos falar o resultado, comparando o que se esperava com o que aconteceu e, principalmente, mostrando as novidades em relação a essa nova Câmara dos Representantes e também um pouco em relação ao Senado e aos governadores que foram eleitos. Ou seja, parte do Legislativo passou por um novo processo, por uma nova eleição, mas também um número considerável dos governadores foi eleito nessa última terça-feira. Isso. São 36 governadores dos 50 estados americanos. Então, uma grande renovação no Estado também, no nível subnacional. Bom, o presidente Trump é um presidente muito polêmico desde as eleições de 2016, quando ele foi eleito apesar de todo mundo. Apesar da mídia, apesar dos intelectuais, apesar do próprio partido, que não tinha ele necessariamente como candidato ideal. De lá pra cá, ele tem enfrentado várias dificuldades em termos de governança, inclusive do ponto de vista da popularidade. Ele tem uma popularidade muito baixa, cerca de mais ou menos 42% de aprovação, o que, pra um país em pleno emprego, numa economia que, aparentemente, vai bem, é considerado, de acordo com a série histórica, um índice bem baixo. A expectativa era de que a hegemonia dos republicanos no Congresso americano acabasse. E isso aconteceu. A partir das previsões e também do resultado já obtido nos números que nós já temos, os democratas conseguiram maioria na Câmara dos representantes e, por isso, diminuíram esse peso, essa hegemonia que os republicanos tinham há aproximadamente oito anos. Há oito anos, na verdade. Há duas grandes eleições. Ou seja, a partir desse momento, nós finalmente temos o controle da Câmara, portanto, pelos democratas e o controle do Senado pelos republicanos. Um país ainda mais dividido, não só nas questões culturais, políticas, sociais e econômicas, mas também, agora, dentro do próprio Congresso dos Estados Unidos. Isso tudo é muito importante porque a gente não pode esquecer que boa parte da agenda do presidente Trump até agora pôde avançar na medida em que ele tinha o seu partido representado, em maioria, nas duas casas legislativas. Muitas das questões que estão em debate passam por essas casas. E, particularmente, no caso da Câmara dos Representantes, é significativa a derrota que agora o presidente passou. Mas isso a gente fala já já daqui a pouco. Nessa eleição, tem uma particularidade. O número de pessoas que votou com antecedência foi muito alto. Na verdade, foi recorde. E o número de pessoas que votou pela primeira vez, aparentemente, ainda não tem os números confirmados, também vai ser recorde. Ou seja, uma participação muito maior das pessoas nessa eleição, engajada principalmente por causa do próprio trumpismo, ou seja, as pessoas vão ou apoiar definitivamente o presidente Trump, ou vão contra ele, mostrar que não estão dispostos a aceitar mais tanto as bravatas quanto as políticas empregadas por ele. A gente pôde perceber isso também a partir da mídia, a partir dos jornais e a partir de celebridades. Por exemplo, vários atores, vários músicos, a própria Beyoncé, por exemplo, a Rihanna, a Taylor Swift, falaram que essas pessoas deveriam ir votar. Falaram, registre-se, vote, porque a participação dos Estados Unidos, o voto lá, não é obrigatório. E pior ainda, se a gente for pensar em termos de participação, ele acontece numa terça-feira, em dia de semana, em um dia em que as pessoas vão trabalhar, vão estudar, e, portanto, ainda precisam encaixar essa questão da votação no seu cotidiano. Muito diferente da nossa votação aqui, que acontece num domingo, por exemplo, em que você pode juntar a família, depois ir pro almoço, fazer isso com calma. E todo o processo eleitoral, ele é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente se registra pra votar uma única vez. A gente obtém o nosso título de eleitor e ele vale pra sempre. Nos Estados Unidos, a cada eleição, o eleitor tem que se registrar pra votar. Depois, além dessa burocracia pra se registrar, ele tem que conhecer a gama de ideias que tá em disputa em relação aos candidatos. E aí vem a terceira etapa, que é comparecer de fato ao local da eleição, ao posto eleitoral, no dia que foi designado, que é sempre um dia de semana. Por isso, o maior engajamento desse ano sinaliza de forma bem clara que o eleitorado se sentiu comovido o suficiente, ou pra apoiar, ou pra rejeitar o presidente Trump. Bom, em termos dos resultados, os democratas conseguiram roubar dos republicanos mais ou menos 20 cadeiras na Câmara de Representantes. E isso inclui estados muito importantes, como a Virgínia, como a Flórida, que vive em disputa, como Illinois, como Colorado. Então, são regiões bastante expressivas e que, inclusive, foram foco da campanha dos democratas. Em relação ao Senado, os republicanos mantiveram a maioria, mas é uma ligeira maioria. De 100 cadeiras, eles têm, mais ou menos até agora, porque a votação ainda tá sendo apurada, né, nesses próximos dias, 51 cadeiras, incluindo também regiões bem importantes. Inclusive, o Texas, que é um estado super simbólico, já foi considerado um estado mega republicano. E hoje, aos poucos, até pelas mudanças demográficas, tem se alterado em termos do seu padrão de votação. De qualquer maneira, nesse ano, nessas eleições, o Texas continuou votando com o Senado republicano. E não só o Texas, também a Dakota do Norte, também Indiana. Então, são regiões que, muito importantes, né, pro partido, foram salvaguardadas, pelo menos dentro do Senado. Então, maioria na Câmara dos Representantes pros democratas, maioria no Senado pros republicanos. A Fê tava falando do Texas, da importância do Texas, e a gente pode perceber isso porque as atenções dos Estados Unidos estavam muito voltadas pra esse estado, na disputa do Senado, justamente porque quase que um democrata venceu as eleições em cima de um famoso republicano, que é o Ted Cruz. Foi candidato à presidência, inclusive, lá atrás, quando Trump disputou as primárias com vários outros. Exatamente. O nome dele é Beto O'Rourke. Espero que eu tenha falado corretamente, porque é um nome bem chato de falar. O que interessa é que é um gato. Tem gente falando que ele vai ser o candidato democrata, inclusive, à presidência, na próxima eleição. Então, se isso for verdade, a gente vai ter que se acostumar a falar esse nome estranho. Vai aparecer aí na tela, em algum momento, justamente pra vocês verem que não é tão simples. Eu acho que tem alguma ascendência irlandesa, que eles vão dizer, com Mac alguma coisa, ou não sei o que lá. Bom, é isso aí. Aliás, aqui a dica pro editor. Se vai botar o nome, já bota a foto, que é pra dar aquela impactada no público feminino do canal. Aliás, no público em geral, né, gente? Porque esse aqui também é um canal que tá online aí pra todo mundo. LGBT friendly. Além de tudo, né? Nessa eleição, foram eleitos 36 governadores dos 50 possíveis. E ocorreu um flip, ou seja, uma mudança de republicanos para democratas, em sete desses estados. E não são quaisquer sete. São sete estados nos quais o presidente Trump tinha vencido lá em 2016. Ou seja, um pessoal que votou no Trump lá em 2016, agora optou pela oposição. Votou democrata pra governador do estado. Bom, e qual é a consequência disso tudo? A gente falava lá no começo que essas eleições de meio de mandato, elas são aquele termômetro pra avaliar o presidente. Mas não é só isso. Além da versão e da questão simbólica, tem também a questão prática de governabilidade. Nos Estados Unidos, é preciso aprovar a maioria das coisas no legislativo. E o presidente Trump, embora continue tendo maioria no Senado, onde, por exemplo, acontecem as nomeações. Então, pra confirmar cargos nomeados e tal, tem que passar pelo Senado. E lá, ele aparentemente continua tendo alguma força. Na Câmara dos Representantes, onde questões bem importantes são discutidas, agora ele vai ter mais dificuldade. Por exemplo, o que acontece na Câmara dos Representantes? Orçamento. Orçamento é uma matéria de competência do legislativo americano. Então, dá pra construir o muro? Não. Se o Congresso disser que não, não vai ter muro. E se quiser discutir o Obamacare? Dá pra discutir o Obamacare ignorando o Congresso? Sem chance. Além da questão do orçamento, que impacta essas coisas que a gente já falou e muitas outras políticas, também boa parte dos processos de investigação, de fiscalização que acontece dentro do governo, sai da Câmara dos Representantes. Ou seja, Trump vai ficar muito mais suscetível a essas denúncias em relação à Rússia, a esse bando de investigações que ele tem enfrentado e provavelmente agora vai ter que lidar com uma oposição que tá muito, muito, muito empoderada e muito interessada em levar adiante tudo isso. Mesmo que, no final das contas, o próprio Senado tente barrar, tipo eventual pedido de impeachment. Um dos exemplos de coisas que podem acontecer nesse eventual novo governo é justamente a ideia do shutdown. O que significa isso? Que o governo simplesmente para de funcionar. Acabou o dinheiro, acabou o funcionamento. A máquina administrativa do governo simplesmente para. Isso já aconteceu no governo Obama quando eles não conseguiram chegar no consenso em relação ao orçamento. Por isso também, o presidente Obama ficou conhecido como um dos presidentes que mais usou medidas executivas. Ou seja, teve que tentar administrar, governar, por meio de decisões particulares, unilaterais, pelo governo executivo. Isso não é bom, porque isso quebra um pouco a questão dos checks and balances, dos freios e contrapesos e rompe aquela tradição de que o presidente tem que negociar e tem que conversar com o legislativo. O problema atualmente é que a polarização dos Estados Unidos é muito forte e a oposição que o governo Obama enfrentou também atrapalhou nesse processo. E quando a gente chega numa situação em que o presidente governa por decreto, muito embora ele tenha certa facilidade em fazer tramitar algumas das pautas que são do interesse dele, ao mesmo tempo isso não representa um legado de longo prazo. A gente pode perceber também que houve uma participação maior das mulheres e dos jovens nessas eleições, principalmente as mulheres do subúrbio. Isso pesou muito para a eleição dos democratas, por exemplo. A gente ainda pode destacar que a população negra, muçulmana, indígena e LGBT teve uma participação maior, ou pelo menos recorde, como nunca teve antes, nessa eleição. Então essa câmara vai ser mais diversa, pelo menos. Essa eleição ainda teve alguns marcos, como a primeira eleição de um governador abertamente gay. E a gente teve também a aprovação do uso da maconha medicinal no Missouri, que representa mais um passo nessa onda e nessa agenda progressista. Bom, talvez não tenha sido o tsunami azul, como muita gente falou nos Estados Unidos, porque afinal de contas os republicanos continuam fortes no Senado, mas pelo menos uma marolinha azul acho que rolou. Outro ponto que não pode ficar fora dessa discussão é que agora um termo que antes nos Estados Unidos ainda é visto de uma forma negativa, pejorativa, a do socialismo, foi visto de uma forma diferente dessa vez. Tanto que foi eleita uma democrata para o cargo de representante, que é chamada, que se autodenomina uma socialista democrática. que é a Alexandria, desculpa, eu vou colar o nome dela porque eu não consigo lembrar ainda, ou... Alexandria... Desculpa, minha letra tá muito ruim. Alexandria Ocasio-Cortez. Cortez. É isso, a gente poderia ter editado, começado de novo, mas a gente vai mostrar que a gente não é perfeito e que a letra da Fernanda também não. É gente, ofender não basta falar, tem que ofender. Então a pergunta que não quer calar, quem ganhou e quem perdeu? O Trump. Ganhou. Ganhou? Ganhou. Mas ele não perdeu a Câmara dos Representantes? Perdeu, mas onde ele apoiou e quem ele apoiou, ele conseguiu eleger. Tem uma diferença então, portanto, entre os republicanos e o trumpismo. Ou seja, a lógica de que o Trump tá virando uma corrente política dentro dos Estados Unidos. E os republicanos? Eles estão naquelas, né, assim, não perderam o Senado, não ganharam a Câmara, estão com o Trump que controla boa parte da onda que domina o conservadorismo hoje dentro do paixão republicano. Então assim, dos mais, o menor ficou naquelas. Podia ter sido bem pior. Que o Obama. Que ele tava meio sumido, né? O Obama perdeu, né Fê? Conta aí. O Obama perdeu porque, ao contrário do Trump, a maior parte dos candidatos pelos quais ele fez campanha pessoalmente, esses não lograram muito êxito não. Então, Obama, o partido democrata. Eu acho que ele ganhou, Fê. Ganhou. Não ganhava, aliás, há um tempão já. Sabe quem mais ganhou? Você. Você que se inscreveu no nosso canal, você que curtiu o nosso vídeo, mandou pro coleguinha, compartilhou com todo mundo, ativou as notificações, aquele sininho que fica ali bonitinho. Você ganhou, você tá de parabéns, você arrasou. Arrasou, brilhou. Muito obrigado. Brilacrou, arrasou. É, você, você, olha, se fosse você, já tava tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Então, é isso. Muitíssimo obrigado por você ter assistido esse vídeo e a gente espera você na quinta-feira com o nosso vídeo sobre cultura pop e relações internacionais. É isso aí, galera. Vamos testir. Bora sugerir. Hashtag dccresponde. Deixa aí nos comentários tudo o que você quer saber e nos aguardem até no próximo vídeo. Que de novo? Perdeu pro Ted Cruz, que ganhou... Isso, então vamos fazer esse comentário. Ele perdeu pro outro que ganhou? które gota ertura, Kinder Rodolbyắc Jr AH- troops, Eduardo upload o triple E successes. Alô, Paulo Gustavo, patrocina a gente. Paulo Gustavo, dá like no canal. Pode. Pode. Dez minutos. A gente tá comprando uma claquete, né? Precisa A gente precisava contratar alguém que vem aqui, ó Bem fino aqui, ó E faz Arrasei, né? Você viu esse movimento aqui, ó? Já tá em preto e branco É, então, gente? Morri Vocês não sabem, mas tem dois quilos de tijolo na minha cara Coisas que eu nunca usei na vida Estão começando a experimentar agora Tá me dando uma alergia aqui agora? É a renite e eu me tornando drag Aparentemente Mentira, tá super natural Ele tá criticando as minhas habilidades de maquiadora Que são, assim, eu diria, excepcionais É verdade, é brincadeira